A menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que aconteceu naquela festa? A gente foi num beijaço geral. A galera foi ficando muito louca, e a parada foi passando boca a boca. Qualquer pessoa que beijou alguém que possa estar doente tem que ser avisada. Você beijou mais alguém? Eu tô com medo, Alex. Vamos pra casa. Vai ser melhor pra vocês. Eu sei que todos estão apreensivos. Mas, diferente de alguns pais, eu não vejo razão pra... ...panicar. A gente precisa fazer alguma coisa. Você gosta dela, né? Deu pra sacar. Se alguma coisa acontece, a gente tá por nossa conta e risco. Nós vivemos numa comunidade. Eu preciso respeitar certas regras. É bem mais complicado que a nossa vontade. Eu sei o que eu quero. Eu vou cuidar de você. Vocês vão deixar todo mundo aqui no escuro só pra manter as aparências? Tá todo mundo morrendo, você não reparou? Medo de quê? A gente só quer proteger você. Pra que mentir pra mim? Tá na hora da cidade tomar consciência. Agora é só o tema. Eu sei o que é 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 isso?